Bom dia! Enquanto o leite ferve, de manhã, antes de os compromissos ditarem o ritmo de nossas horas, precisamos definir como será o nosso dia. O projeto deve vir sempre primeiro. Enquanto o café é preparado, devemos refletir sobre os eventos de ontem, de modo que possamos concluir se corresponderam às nossas expectativas. Talvez tenhamos muitos motivos para agradecer ou, infelizmente, para lamentar. Em ambos os casos, Deus nos deu o privilégio de um novo dia. Se acordamos antes das tarefas da agenda, podemos ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Podemos, se o tempo foi bem organizado, meditar nesta palavra e apresentar as nossas palavras a Deus. Se o relógio nos pressiona, a si mesmo podemos recolher um versículo das Escrituras Sagradas, mesmo que seja na memória, e alojar a sua verdade na nossa mente para o dia todo. Enquanto o leite ferve, temos alguns minutos para imaginar as coisas que faremos e planejar como as faremos, para que não seja este apenas mais um dia vivido, mas um dia especialmente bem vivido. Enquanto tomamos o café, devemos considerar os problemas do dia, mas sem imaginar que sejam maiores do que nós. Porque o Deus em quem cremos e a quem alegremente seguimos é maior que as nossas dificuldades, sejam temores ou dores, saberes ou poderes. Com ele ao nosso lado, vivamos bem o dia de hoje. Bom dia! Desejo aqui para você, do Israel Belo de Azevedo.